Outra Hollywoodiana, pegou bem demais na bola. Uma bela jogada e um belo gol, Caio Ribeiro. Quando ele bateu na bola, já sabia que o goleiro não ia chegar, viu? Que golaço de falta. É, não pode fazer faltinha ali não. Tem muita gente boa pra bater. Deu nisso. Show de imagens pra você. Olha a repetição do gol por outro ângulo.